Bom dia! No programa de hoje vamos visitar, visitar, visitar o Alcazar de los Reis Cristianos. Gente, eu sei que a construção toda é de 1300, tá legal? Tudo aqui é velho. Gente, tudo aqui é muito antigo. Muito antigo aqui na Espanha. Até a gente. Uma coisa que a gente tá em dúvida e a gente precisa saber é quem foram os reis cristianos, né? A gente poderia tá aqui gogando, fingindo que sabe, mas a gente não sabe. Isso a gente vai descobrir pra vocês, amores. Isso durante o vídeo a gente vai falar quem é. Vamos entrar, Dani? Bora! Partiu! Pessoal, essa aqui é a entrada. O Alcazar fica aqui no centrinho de Córdoba. Aliás, o centro de Córdoba, gente, é muito pequeno. Você não pega ônibus, nem trem, nem ônibus pra nada, tá? O preço da entrada, amor? 5 euros. 5 eurinho, gente. Baratinho, tá? Só coçar o bolso aí pra conhecer a atração. Tudo aqui é caro, né? Vamos lá. Já entramos no Alcazar. E segundo a plaquinha, amor, tem a plaquinha ali, né? A visita começa pela... A esquerda. Vamos. Será que esse é um rei cristiano? Hum... Aqui é a entrada do Alcazar. Tem várias portinhas. Tem jardim ali fora. Dani já correu pra ver o jardim. Vamos ver o que que tem por aqui. Pessoal, como quase tudo aqui em Córdoba, né? Todas as atrações estão um pouco de museu. Dani, achou o quê? Gente, um sarcófago do século III. É, e do nada, né? Olha isso. Gente, eu quero mesmo assim, tá, amor? Pra não ter. Eu também, eu quero dois. Andando aqui pelos corredores, você tem essa visão aqui do Jardim. Dani já está na sessão. Fotografia, né, meu amor? Que linda isso. Ó. Gente, eu... Será que eu adoro, amor? Essas fontezinhas de água, cara. Eu acho muito lindo. Adoro isso aqui. Tem todos os Alcazares, né? Tem essa aqui, essas fontes. Eu não aguento mais falar isso nos vlogs do Casal 20 aqui na Andaluzia. Mas tudo tem influência árabe, islâmica. Tudo. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Lembrando mesmo que o Marrocos está aqui embaixo, né? Sim, vamos. Não, o Marrocos, não, não vamos. Na próxima. Na próxima. Ó, Dani achou outra coisa aqui da época romana. Eu dei uma olhada, mas eu não gostei. Porque, cara, de boa. Não está aparecendo uma brechada? Está aparecendo. Só falta as roupinhas penduradas. Só falta as roupas penduradas. Não curtir aqui, ó. Vamos deixar a dica pra arrumar melhor essa sala. Está muito morta. Está muito morta. E aí, professor Marcelo? A aula de mitologia? É, não tem como a gente não dar aula, né? Mas vamos lá. Vamos embora. Gente, isso aqui é um mosaico, tá bom? Eu acredito que isso aqui originalmente tenha ficado no chão, não na parede. Isso não é dessa construção. Foi encontrado nas escavações lá da Praça de la Corredeira, que nós vamos lá mais tarde. Aqui tem uma representação de Medusa, tá? Para quem não conhece, a figura mitológica da mulher com cabelo de serpente. Ela era, no caso, a amante de Apolo, tá legal? Que pegou ela lá no Templo de Atenas. Atenas ficou, que é, montada no Samurai e transformou a Medusa, que era lindíssima, numa criatura tão horrenda, com cabelo de serpente, que nenhum homem poderia olhar para ela se não virasse, digo, sem virar pedra. Ou seja, ela ficou sozinha aí para o resto da vida com suas cobrichas. Para o lado de cá, outro mosaico. Olha que lindo, gente! Olha isso! Ali você tem Polífero e Galateia, tá? Para quem não conhece aqui, Polífero era um gigante. Para quem já leu aí a Odisseia de Ulisses, ele tentou prender Ulisses e seus marinheiros lá na casa dele, né? Eu acho que era uma ilha, uma coisa assim, não vou me lembrar. E ele começou a devorar os companheiros de Ulisses. Cruzes? Sim. E para fugir, né? Eles deram um porre no gigante e deixaram ele cego, tá? Enfiaram uma tora em brasa no olho dele, tá? E como ele é filho de Poseidon, o que aconteceu? Poseidon ficou montado, é para que todo mundo fica montado um samurai, né? Ele corta, assim. Fez com que Ulisses ficasse perdido no oceano durante muitos anos e a mulher dele ficasse sozinha lá na, agora não vou me lembrar, né? A terra de Ulisses. Mas aí de outra história, leiam a Odisseia. Perceberam que eu quase não gosto de mitologia. Gente, o Marcel ama mitologia, ele ama. Isso aqui foi tudo escavado, tá legal, gente? Foi tirado de vários lugares e eles reuniram aqui no Alcazar de los Reis Cristianos. Então, é uma espécie de museu, né? Valeu? Ah, gente! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Subimos aqui, gente, no primeiro pavimento, né, da parte externa, e aqui vocês estão vendo aquele jardinzinho, na hora que nós entramos, acabei no centro, tem que aproveitar, eu estava falando com a Dani, né, que a gente tem que aproveitar para fazer esses passeios externos. Vamos aqui em cima. Vamos, enquanto não está aquele sol de raio laser aqui da Espanha. Curiosamente, é meio-dia e pouco, mas o sol aqui mais forte é 3, 4 horas da tarde. É. É muito diferente. Depois nós vamos lá, naquela torre lá. Ó, já entramos ali no caminho de hamster, mais caminho de hamster. E olha o caminho de hamster para lá, gente. Hamster! 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 Então, pessoal, saímos aqui desse caminho de hamster, hamster, né, e chegamos aqui nesse primeiro patamar. Olha que bonita a vista aqui de cima. Foi daqui que nós viemos, né? Agora eu gostei muito dessa vista para cá, a vista dos jardins. A gente vai lá daqui a pouco. Olha lá, a cavalaria e os jardins. Que bonito. Gente, 5 euros para subir aqui. Achei muito barato, tá? A gente pagou 3 euros para subir naquela torre de ouro e não ver nada, pô. Muito bom isso aqui. Curti, compartilhei. Ai, que vontade de dar um mergulho ali, ó. Que beleza. Parece que tá fresquinho. Depois de subir mais um patamar, você chega na parte mais alta do Alcaçá. Acabei de filmar dali. Agora eu subi. Olha que linda que é a visão daqui de cima. Nossa, dá para ter uma visão muito legal daqui. Agora que eu tô vendo ali, a parte mais moderna de Córdoba, nem tinha me ligado, né? Onde tem os prédios, que a gente está, no caso, no centro histórico, né? A parte antiga da cidade. Vamos ver aqui a vista de outro lado. Olha lá. Nós tivemos ali ainda agora, né? Onde tinha aquela torre que parecia de tortura. Olha aqui a mesquita catedral do nosso outro vlog. Confiram para quem não viu o outro vlog do Casal Vintes. Daqui a pouco a gente vai subir nessa torre aqui, ó. Olha que bonita, gente. Linda a vista. Você pode vir aqui, até que você não gosta de história, só para curtir essa vista aqui, que é muito legal da cidade, tá? E venha cedo, porque o sol é forte. Vamos descer de volta. Gente, olha a escadinha de hamster, gente. Olha, cara, todas as escadas aqui do Alcaçá são assim. Tem que tomar muito cuidado. Porque quando sobe, olha lá, vai subir alguém. Quando está descendo um e subindo outro, fica muito, opa, apertado, tá vendo? Quase que eu caí aqui, filmando. Tem que tomar muito cuidado aqui. Vou até parar de filmar. Gente, olha a complicação que é para descer isso aqui. A gente só passa, opa, uma pessoa de cada vez. Graças a Deus. O pessoal está sendo simpático conosco. A gente é muito apertado. Graças. E no gorra. Gente, nós estamos aqui descendo em direção aos jardins. Olha as ruínas, cara. Eu adoro isso. Geralmente o pessoal olha e só vê um monte de pedra, cara. Eu vejo aqui as casas construídas, as pessoas morando, sabe? A gente vê o trânsito de pessoas, né? Aí a gente vê como que a humanidade evoluiu, né, cara? Nesses, nessas últimas centenas de anos aí. Está indo agora em direção a aqueles milhares de anos, né? Falei centenas, né? Milhares. Vamos lá. Na parte externa, começamos aqui a ver os jardins. Olha as flores que a Daniele quase não gosta. A Daniele quase não ama flores. Olha a água. Olha aqui, ó. Negócio que eu filmei lá de cima. Eu acho muito bacana. Que fica nessa água bombeando. E sempre vai para uma piscininha. Ou ela vai irrigar as plantas. É muito legal isso aqui. Vamos lá. Amor, vamos fazer um jardim assim lá em casa? Ai, gente, eu quero. Minha casa só tem... É, nada. Não tem jardim nesse. Saímos ali daquele jardinzinho e chegamos no jardinzão. Big. Como é que é? Muito grande em jardim nesse. Quero uma aqui, quero uma aqui. Queres fotos? Vamos bater fotos da Daniele. Gente, olha que bonito. E continua para cá. As flores. O Daniele não sabe nem para onde olhar, né, amor? Tô louca, gente. O Daniele adora. Dani, é jardim? Jardim, jardim, jardim. Foi para o jardinzão e agora viemos para quê, Dani? Ih, gente. Jardim grande da porra. Que coisa linda, gente. Olha que lindo. Será que pode tomar banho, mole? Eu vou tomar. Cara, que vontade de mergulhar ali, cara. Lindo. Amor, a gente está devendo duas explicações para os nossos espectadores. Primeiro, quem eram os três reis cristianos. É. E segundo, o que é um alcaçar? Afinal, será que é um palácio, gente? Porque todos os alcaçars são muito grandes, muito luxuosos. Eu desconfio que seja alguma espécie de... Estadia, de palácio. É para o passar. Olha isso. Tem como a pessoa vir aqui, gente, construir esse negócio desse tamanho para ficar aqui dois dias. Vou lá em casa, Realengo. Chegamos agora ao que parece ser aqui o ponto mais bonito do jardim. Eu não sei se no vídeo, né, vai ter aqui essa sensação de profundidade, porque isso é muito longe, tá? E você pode passear, né? Por tudo isso daqui. O Dani já está ali. A gente vai tentar tratar uma sombra. E tem mais coisa para lá também, né? Cara, eu amo essa água, cara. Tipo, se deslocando por todos os lugares, né? Para fazer a irrigação dessas plantas. Porque tudo aqui é muito quente. Então, assim, vira e mexe que você vê essas canaletas, né? Que vão justamente em direção onde estão as árvores, as plantas. Partiu, Dani? Vamos visitar o jardim. Passeando aqui pelo jardim, ó. Tem umas estátuas. Que Deus sabe se são dos tais reis cristianos. Eu acho que são eles, gente. Eu voto. Pois é. E Dani está aqui querendo sentar para bugar, né? Para dar informação correta. Tem coroazinha na cabeça. Ah, é. Aqui tem coroa. Aqui também tem coroazinha. Também tem coroa. Ah, gente, é. Ah, gente. Só que não é que devem ser os tais reis cristianos. Olha o degrau, olha o degrau. Olha as flores que o Daniel adora. Ai, gente. Vamos lá. Ao final desse jardim lindo, eu acho que finalmente encontrei a estátua dos reis cristianos. Olha lá. E nós ainda não bugamos para saber quem foram os reis cristianos. Mas, assim, né? Deve ter sido um pouco importante, né? Para ter tudo isso aqui, né? Todo esse palácio. Não é Versalhes, mas que é muito bonito e muito grande. Gente, 5 euros a visita. Muito bom, muito barato. E dá para fazer 200 mil fotos. Dani deve estar fotografando em algum lugar aí. Tá? Vem assim num dia de sol. Aqui, deixa eu chegar aqui para o canto para mostrar. Cara, se você fosse um fotógrafo experiente, você ia fazer um book aqui, brincando. Porque é muito verde, é muito azul. Sabe? Aí tem monumento. Sabe? Tem vários ângulos lindos para fotografar. Ah. E aí, meu amor? Tu não cansa de fotografar, não? Gente, dá para cansar? Não, sério. Não. Pergunta para você que eu amo foto. Mas olha isso aqui. Não, fala sério. Gente, é muito bonito. Falei, dá para fazer um book tranquilamente. Eu amo as flores. Aliás, eu amo tudo, né? Para bater foto. Dani, mulher fotografia. Mulher mais fotografada da Espanha. Então, pessoal. Acabou a visita. Essa foi a nossa visita. O Alcazar de... Ai, droga toda, eu esqueço. Fala você, Dani. Alcazar de los Reyes Cristianos. Quanto tempo de visita com calma? Uma hora e meia? Gente, uma hora e meia dá para você sentar, apreciar, tirar foto. Nada de meia hora. Sim, o pessoal fala meia hora. Não, meia hora é se você passar correndo. Passa batido e não aprecia. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Curtida no vídeo, se inscreva no canal, compartilha para os amigos que vão viajar para a Europa, para a Espanha. Me recomendo esse lugar lindo, né? Essa parada. Um beijão do Casal 20, como você e o Daniel. Um, dois, três e partiu!